Salve, salve, galera! Bom dia! Eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo. Nós estamos aqui no Centro Nacional de Paraquedismo, Domingão, dia lindo, estamos na queda livre. E agora é hora de jogar a Débora do Avião. Vamos falar com essa maluca. E aí, Débora? E aí? Tudo jóia? Tudo jóia. Vai ficar melhor ainda, não vai? Muito melhor. Me conta, primeiro salto? Primeiro salto. Muito nervosa ou não? Não, não vou. É, deixa eu ver a mão, deixa eu ver a mão. Tá tremendo um pouco, hein? Chegou a hora! Vamos lá? Vamos lá, pode embarcando lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Eu estava percibendo respirar. E aí, Débora? Parabéns, Débora! Parabéns, Débora! Mirada, o salto é, menina. Vai! Isso aí, filhão! Obrigada, Débora, salto. Obrigada. Vamos, gente, esse pôr, aqui, a gente, esse pôr, aqui, a gente, esse pôr um bar. Conta, então, Débora. Melhor experiência da vida, todo mundo tem que fazer isso. Foi legal? Muito, muito legal. Tá recomendado, então? Super recomendado, muito bom. Parabéns. E, ó, bem-vinda ao mundo do paraquedismo. Galera, faz igual essa maluca. Sai do sofá, vem saltar aqui em Boituva com a queda livre. Hey! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá saltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não tem nem como é que eu fui se parar aqui, não. Quando me falaram, eu fiquei com meia graça, porque senão confoto e é muito, muita grenalina pra mim. E, ó, bem-vinda ao mundo do 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 mundo.